Música A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, envia diariamente equipes para diversos pontos da cidade. Hoje, uma dessas equipes está aqui no bairro Joaquim de Oliveira, realizando a dragagem do rio e limpeza em diversas ruas do bairro. Música Outra equipe está trabalhando na colocação de galerias aqui no bairro Pacheco. As ações da Prefeitura não param e beneficiam milhares de famílias. Música É a Prefeitura de Itaboraí com a força do povo. Música 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 Música